Olá galera, beleza? Começando aqui mais uma parte do detonado do Assassin's Creed 4, Black Flag E agora vamos fazer a missão da plantação No último vídeo a gente parou logo após a cena Vamos lá, agora a gente tem que encontrar o agente do Backford É aquele Manolo ali E a gente tem uma, eu pelo menos descobri uma maneira mais interessante que ficar seguindo ele Que você não necessita ficar escutando a conversa Pelo menos nesse ponto do jogo, dessa missão A gente já espera ele aqui na frente As vezes tem um grupo ali cantando, nem sempre Aí fica um pouco mais fácil, quando você chegar ali você pode ficar ali parado Ou então você pode simplesmente vir direto para esse grupo onde eu estou agora E aguardar, sempre mantendo o olho no cara Deixa que você mantenha o olho nele E não ultrapasse uma certa distância, não tem problema Aqui nesse local não dá para ele ficar fora do seu alcance Então é só manter o olho nele e ficar aqui Nesse grupinho Que dá tudo certo Dá uma olhadinha aí para ver se não foi seguido É só manter o olho nele Bofort, Manning, comigo Já terminamos nesse lugar Sim senhor, qual o nosso curso? Vamos voltar para a plantação e contabilizar nosso inventário Tivemos uma boa colheita Não deverias falar tão alto senhor Este está longe de ser um porto amiciável Tô ali esse homem Eu acabei de ter uma agradável conversa com o sujeito Chegamos a um belo entendimento Como queira Beleza Vamos voltar ao Gralha Não, sobe aqui mano Pô Beleza Beleza Agora é seguir o navio Sem que ele perceba Botei ali um marcador rapidamente Para que A gente não perca ele de vista Nossa Tamanho desse navio aqui Olha o raio de ação dele gigante Beleza Um homem de visão Eu gosto dessa ideia Beleza Agora a gente vai virar aqui Demorei um pouco demais para virar Área restrita Só ficar de olho no campo de visão dos navios E evitar ser pego E evitar ser pego Opa Chegamos muito perto Será que vai falhar? Caraca Caraca Nossa Achei que ia falhar aqui agora O ruim é que ele ganhou uma distância bruta da gente agora Quase 230 de distância O cara arrumou Agora mais de 230 Ainda tem um navio aqui do lado Que está de olho na gente Os ventos não estão favoráveis Não dá para acionar aqui a viagem veloz Vamos ver se a gente não perde esse navio de vista 300 metros já de distância Ainda dá para ver ele ali no horizonte Cuidado aqui para não bater Beleza Foi E ao mesmo tempo evitar o banco de areia aqui do Do lado direito Completamos aqui Um dos objetivos opcionais Que era ficar fora de combate nessa área restrita No caso o FIC fora de combate não é para a missão toda É só para essa área aqui Onde os navios ali estão patrulhando Os ventos estão jogando a gente em cima Nada a ilha brother Vai bater Vai bater Bateu O vento me jogou ali Brutalmente Mas chegamos A distância foi Foi grande aí Mas chegamos Beleza Vamos atracar aqui Beleza Fica de olho aí no navio Pô, tu errou a rampa Outro objetivo é sabotar o sino de alarme Aqui é o primeiro Vamos nos livrar rapidamente desse cara aqui Sabotar aqui Ih, caraca Bugou a câmera Beleza Cara, foi ali acionar o alarme Mas não tem mais alarme ali Uma festa senhor Nada demais É aniversário do Wilmington E tu achaste apropriado Ficar bêbado em serviço Sem problema senhor Já temos tudo resolvido Logo veremos Não é? Pois essa noite Vós devem Vamos seguir aqui Escutando a conversa Sempre lembrando Que tem um espaço Entre as plantações Enquanto ele estiver passando aqui Pela primeira vez Os guardas Fão um pouco bêbados Também é um pouco mais fácil Que o Lord Pô, o navio Tá me vendo, velho Como o navio Tá me vendo, cara Desculpa senhor Ficarei de olhos abertos Pelo amor de Deus O que diabos Está acontecendo hoje Como o Crazy estará Cara, o navio Tá de olho em mim, velho Olha isso Desculpa-me senhor Estou em boa forma É, tamo vendo Estou em boa forma Vai, canabra Vamos nos livrar logo Desse outro sino Tá aí Já completamos O objetivo opcional Eu não queria chamar sua atenção Não, mas já que tu veio Quem entre vós Possui a chave do armazém Beleza Próximo objetivo É encontrar o portador Da chave Dentro dessa área verde Tem o cara Que está com a chave E devemos encontrá-lo E saqueá-lo Os mano aqui Viram o cadáver Aqui do cara Das vezes que eu tentei Essa missão Nunca deu muito certo Sabotar sem assassinar o guarda Para mim nunca deu certo Sempre que eu sabotei Guarda me via Então Bom, já chama ali O dono da chave Agora é Encontrar uma oportunidade Para pegar ela Para pegá-la Vamos ver Para onde eu vou Deixa eu ir aqui Pela direita mesmo Esperar esse guardinha passar Voltou, beleza Tinha um guarda aqui Nem tinha lembrado dele Lembrando que os baús e fragmentos Dessas ilhas aqui Vou pegar mais tarde Vou fazer vídeos separados Para isso Talvez eu faça por área Assim No caso do Dessas ilhas Assim Talvez eu faça por área Por exemplo Um setor Assim Digamos Do mar E boto um vídeo Com todas as ilhas Que tem nesse setor A não ser que sejam Ilhas maiores Como Havana Ou Nassau Tem bastante baús E bastante segredos Nossa mano Onde é que foi parar A perna desse truta Velho Foi quase na orelha Merece até um replay Em câmera lenta Tá ligado Chamei a atenção Aqui do mano Acho que agora vai Eu podia ter simplesmente Roubado Mas agora já foi Pega a chave Aí mano Pô Ainda veio 14 contas Aqui de brinde Não é necessário Mas como eu quero Evitar problema Vou me livrar logo Desse guarda Aqui em cima Agora eu não sei Se esse guardinha Amarelo Tá vindo Aqui atrás de mim Na dúvida Pula logo Vamos ver Cadê ele Ah não Ele foi lá ver O corpo Ali do Do dono da chave Achei que ele tava vindo Subir a escada Ali atrás de mim Que as vezes Eles fazem isso Esperar esse guarda Seguir o rumo dele E a gente Segue o nosso Agora é só esperar Aquele guarda Ali Virar as costas Por enquanto Ele tá olhando Pra cá Se eu não me engano O campo de visão Dele pega ali Na porta do armazém Acho aquele cara Lá atrás Não tem como Ele ver a gente Não Mas Beleza Vamos lá Beleza Armazém saqueado Com isso Você também Libera missões De De saque Em armazéns Em outras ilhas Sempre seguindo o mesmo esquema São áreas restritas Você deve encontrar Quem tá com a chave Isso aqui é o armazém Beleza 100% de sincronização Vamos pra próxima missão Da nossa viagem Beleza Vamos meter o pé aqui Pegar aqui o barquinho Voltar pro navio Vamos voltar aqui Pro Pra próxima missão Defesas apropriadas Deixa eu só ver Uma coisa aqui Será que Calma aí Deixa eu dar um zoom aqui Cadê É Não dá Queria usar ali A viagem rápida Mas ainda não tá liberada Ali pra aquela ilha Eu desviei de uma Já veio a outra Aqui do lado direito Uma viagem rápida Não tá desbloqueada Vou dar um Fastfall Hoje aqui Vocês não precisariam Ficar vendo 900 metros de água Aí Beleza Já estamos chegando aqui Eita Véi Dei muito de cara Aqui no banco de areia Não era bem Essa a minha intenção Mas Enfim Beleza Vamos pra água Dar um tibum aqui Não cara Eu me joguei Aqui mesmo Essas ilhas Tem pouquinhos Baús Fragmentos Dá pra fazer realmente Um vídeo só Com Com todos eles Vamos lá Iniciar mais uma missão Com os caranguejinhos Ali Um brinde A nossa república Pirata Rapazes Somos prósperos E livres E estamos fora Do alcance De reis Clero E coletores De dívidas Quase 500 homens Agora juram Fidelidade A irmandade Da costa Nasal É um belo número Verdade Porém Nos faltam Defesas mais robustas Se o rei Resolvesse atacar a cidade Seríamos esmagados Então Vamos encontrar O observatório Se ele fizer O que esses templários Afirmam Seremos invencíveis Essa tolice De novo Não Isso é História Para crianças Eu Me refiro A defesas Apropriadas Roubar um galeão Mudar todas as armas Para um único lado Seria uma bela decoração Para um de nossos portos Não será fácil Roubar um galeão E um baronheiro Então é roubar pela metade Tem que ser inteiro Né filho Tenho sim senhor Eu lhe mostrarei É uma baleia Gorda E lenta Sincronia Sincronia Entre a frase E o E o personagem Falando pra que Né Encontre o El Arca del Maestro Tá meio longe Né 1800 metros 1.700 metros De distância Os ventos contra a gente E aí Saquei aqui Uma peça de metal Logo vamos entrar Numa área restrita E ali na frente Dá pra ver a área verde A gente vai ter que encontrar O Arca Dentro dessa área verde Os alumetas Beleza Eu tô vendo ali um navio Em chamas Na frente É um briga inglês Esquenta a cabeça Com isso não Hum Vamos ver Onde é que tá esse navio Onde está esse galeão Tô vendo Acho que ali É ele ali Ainda não tá aparecendo O nome Pelo tamanho ali Da Da área de visão Aparecendo no mapa Né Pela área Laranja gigante Ali deve ser ele mesmo É ele mesmo Tá aí Velho Velho O tamanho Desse Desse raio de visão É gigante Mantenha a distância Atacaremos Quando a sorte Nos favorecer Sobre o manto Da escuridão Provavelmente Sim Pode ser que seja assim Vamos a viagem Veloz Fim cortar um pouco Aqui A distância Tentar ficar Mais próximo Da Traseira O cara Falou Sobre o manto Da escuridão O dia Já nasceu Já Mas com certeza A gente não vai Atacar ele Aqui agora Que o objetivo É simplesmente Seguir o navio Tomar cuidado Não só Com o campo De visão dele Mas também Dos aliados Perder um pouco De velocidade O vento Tá contra a gente Novamente Mas ele também Perde Então Fica meio que Igualado Diminui um pouquinho Esse navio Tá meio que Virando pra cá Tá ligado Tentar desviar Aqui Putz Sério Tu vai virar Agora Vai virar Não Vai É Vai Vai virar Agora Tentar sair Do raio de visão Dele Tentar jogar Aqui pra trás Dele Diminui um pouco Essa distância Pô O bicho Tá vindo pra cá Caraca Nos viu agora Mas O sorte Virou pro outro lado Tá saindo De perto Dos outros navios Tá ficando Mais isolado Imagino Que esteja Chegando a hora De De engajar Numa batalha Vamos ver O que rola Tem uns navios Ali Navios Piratas O que vai rolar Aqui agora Mano Estamos Neste tipo De trabalho Há tanto tempo Que não posso Evitar De respeitar O homem Eita Eita Olha o dano Desse bicho Destruiu Dois navios Aqui Fácil Agora Vamos evitar Puts Vem em cima Da gente Vamos tentar Virar Esse navio Aqui Aumentar A velocidade Não vai dar Para evitar Olha o dano Uma barra Foi Fácil Fácil Sai de perto Novamente Resgatando Aqui Uma tripulação E lá Vem ele Para cima Da gente Novamente Opa Não Dessa vez Não Ficar parado Aqui Ver se Dá Beleza Afunde Os navios Espanhóis É dizer O cara Que arruma Treta Com o navio A gente Tem que Limpar A sujeira Beleza Charles Bundão Parece Parecem Ser Oito Navios Tranquilos Assim Daqueles Mais Simples Vai ser Muito Difícil Todo mundo Junto Que beleza Que beleza Já foi Beleza Metade Metade Já foi Opa Tenho Aqui Para esse Lado Passou Já De onde Eu queria Largar Largar Os flamejantes Aqui Eles estão Quase Em cima Da Gente Beleza Esse Também Já Foi Agora Tem um Aqui E tem Outro Do meu Lado Esquerdo Ali Beleza Só Falta Um Agora Largar Um flamejante Aqui Ele Já Virou Ali Tá Fugindo Da Gente Na De Não Tá Fugindo Se A gente For Esperto Ele Deu A Volta Dos Flamejantes Mas Não Vai Mudar Muita Coisa Não Já Era Ele Está Indo Para Aquela Ilha Conheço Lugar Uma Fortaleza Natural Usada Por Um Capitão Francês Chamado Ducassi Ducassi É aquele Mano Que Tava Lá Né Na Mansão Do Laureano Torres Ele Ele Reconhecerá Meu Navio Pois Esteve Havana Significa Que Ele Vai Se Perguntar Quem Está Navegando Agora Não Correrei O Risco E Eu Não Quero Perder Aquele Galeão Vamos Pensar A Respeito E Talvez Esperar Que Escureza Antes De Subir A Porto Beleza Mais Uma Missão Concluída Usamos Os Canhões Laterais Mas Não Usamos O Disparo Pesado Vai Ficar Só Em 90% Mesmo Com Isso A 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 Mais Uma Parte Do Nosso Detonado Espero Que Esteja Gostando Não Esqueçam De Curtir O Canal Não Esqueçam Melhor Não Esqueçam De Curtir O Vídeo Se Inscrever No Canal E Compartilhar Valeu Galera E Terminamos Com O Eduardo Boladão Nessa Imagem Sinistra Até A Próxima